2015 ou 2017, nessa altura do campeonato ninguém sabe mais ao certo. Enquanto não termina tão sonhada a duplicação da BR-101 Sul, principalmente o lote 29 entre Araranguá e Sombrio, o jeito é ter paciência mesmo. Aliás, paciência e muita atenção em alguns trechos. A Polícia Rodoviária Federal recomenda a todos os motoristas bastante cautela, principalmente no trecho de Araranguá e Sombrio. Em função das obras de duplicação. Principalmente o trevo de Mato Alto, onde ocorrem vários acidentes. E em frente à Araveste também, são os pontos mais críticos do trecho de Poço de Araranguá. A atenção deve ser redobrada já no elevado sobre o banhado de Baracajá. Neste ponto, ao invés de ter duas pistas funcionando, só tem uma. Em muitos trechos, as placas de sinalização foram mudadas há poucos dias e ficam bem em cima dos desvios. Os motoristas devem ficar atentos na região do bairro Santa Catarina. Os desvios pelas marginais acontecem nos dois sentidos. Um elevado está sendo erguido para ser o acesso sul do balneário Arroio do Silva. Mais adiante, um outro ponto merece a atenção. A construção de dois elevados no bairro Sanga da Toca. Os desvios estão ocorrendo também pelas marginais. E a sinalização não é tão clara assim. E a sinalização não é tão clara assim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto